Música Música Fazer-se a Tua vontade A mim Jesus foi conduzir Tua presença de milagros E a turma gritava Crucificado Como o corpo não se queixou A crueldade aceitou Sofrendo por mim com você, aleluia Um grande amor Abel, abel, abel O sol escureceu Não pode contemplar Ah, 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 ah A terra espremeceu O sol não deu 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 Deus do seu prato me enviou A glória é meu, o sol escureceu Não pode contemplar Elohim, Elohim, Elohim Eu amava, sabá, que dame Meu mesmo Deus dos altos céus Vou te contemplar Elohim, Elohim Eu amava, sabá, que dame Eu amava, sabá, que dame Eu amava, sabá, que dame Aleluia, meu rei Glória e obrigado, seja Deus em seu lugar Aleluia, meu rei Aleluia, meu rei Por que, impressão para ti? 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 Eu vou estar lendo assim, Amacuque Tá bom Amacuque, capítulo 3 Aleluia Aleluia Eu queria que todos desse comigo Nesta noite Eu gosto de ver o poder de Deus manifestando na igreja Amacuque Eu gosto de poder Eu gosto de poder, viu? Jesus me chegou no meio do meu irmão O irmão ali Aleluia Depois eu vou tentar o índice de fogo aqui Com todo mundo aqui que toca Tá bom? Todo mundo toca Eu gosto desse negócio de bateria, bateria Esse negócio aqui também Eu só não tomo guitarra Mas bate palma Bate bandeira Bateria Ah, pro meu senhor Ah, na pique lá na sub Deixando a moda Ah, Luia, estou me sentindo em casa A Bíblia é para o que sobe É que os irmãos vivam em união E eu estou incongruendo Você não está comigo? Você pode dizer amém? Quantos querem a vivamente de Deus É com a sua mão? A vivamente de Deus E não só a vida A vivamente de Deus A vivamente de Deus Hoje Deus vai mandar A vivamente da vida de Cristo aqui hoje Nós vamos saber o que é o verdadeiro A vivamente de Deus Porque até muito frente Quem não conhece O que é a vivamente de Deus E se tiver gente aqui Que não conhece o que é a vivamente de Deus Hoje você vai saber O verdadeiro a vivamente E de onde vem o que é a vivamente? A vivamente de Deus Aleluia Aleluia A vivamente de Deus Olha só o que é a batuque Capítulo 3 O versículo 1 e 2 de quase Olha só o profeta batuque conforme o sigil anote, ouve, Senhor, ouve, Senhor, a tua palavra, entendi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, faz a conhecida, na ira, lembra-te da misericórdia, eu vou botar de 1 até 3. E a igreja, no soco prato, diz vitória já, diga bem alto, no capítulo, versículo, 3, 1, 2, 3. Aleluia e irmãos poderam citar. E nessa hora eu quero que a criança me ajude Só para dar glória agora, tá bom? Fala com a tua amiguinha do lado Não fala comigo agora, não Fala, fala com ele Fala comigo agora, não Vamos dar tudo gosto Fala lá, minha filha Vamos dar só agora Agora nós vamos começar Vamos vir a falar com Deus, né? Agora nós vamos comer Comida gostosa E hoje não é comida forte Porque ali hoje vai mal, viu? Igualzinho, não enche não Eu tomei li hoje, se tiver com ponto Daqui um minuto que eu toco o ponto de novo E eu sou estrangeira lá no Pernambuco Todos vocês sabem que é Pernambuco Eu gosto meu feijão com a bola Que já batei, com linguiça de pomada Com tudo dentro E não precisa mais fazer mais nada Aqui no feijão termina de comer o suor desse Mas eu quero ver você que volta aqui uma hora Você não fica forte E se tiver o que é isso aqui Que não gosta de comer hoje Eu vou te dizer pra você A comida é forte A comida hoje vai ser forte A comida hoje vai ser forte E se tiver o que é isso aqui? Mas eu quero ver você Ei Ahhh E vem pra ópera Sim E vem pra ópera Sim Ouige ano Não tem água Não tem água Não tem água E não tem Paper o tempo não se espera e eu prometo entregar o horário eu vou puxar todos os versículos que era a palavra puxada mas vamos até onde o Senhor nos deve terminar aqui, porque nós somos sábios e Deus nos ensinou mas nós temos aqui nessa palavra aonde a Patung fazia uma oração afirma ao Senhor a sua honra no meio dos anos e no meio dos anos faz a conhecida na ilha lembra-se a misericórdia uma oração que a Patung estava fazendo e nessa oração ele estava preocupado com a situação daquele corpo de Israel ele estava observando que até de pouco já estava se afastando tanto de Deus aquele povo já estava abandonando as coisas de Deus aquele povo já estava não como era mas estava muito diferente já estava se ligando nos mistérios de Deus e a Patung ele estava preocupado com a assinuação da igreja ele estava preocupado com as coisas de Deus e aquele povo estava distanciado da palavra estava afastado e ele aqui estava mostrando meu amado um zelo muito profundo o que é o catarrinho né é assim a onezina é melhor está chique eu moro em coisa chique Jesus começou porque ele pregava no deserto não tinha microfone não tinha nada e agora ele coloca mais de 30 microfones é bateria que agora tem que ele não quer que ele paileja ainda precisa ir então vamos se conectar que Jeová está aqui a leitura na cara Jeová só quem vai não se leva na mão meu jeito ele viu Jesus me chamou assim a onzina aquela diversão se me chamar eu vou despejar porque ele me chamou assim eu não sou brincadeira do estrangeiro não mas já estou indo para lá com esse jeito assim falando chefe de carvijabá de carvichá que ninguém tem isso mas já vai estar fazendo é para lá hoje eu estava vendo na televisão hoje você vê que Jesus é vem lá comer faria lá do Pernambuco comer pete da linha Jeová faz passo pau dá um pão de misé e corta sal aí olha que está dormindo assim é Jesus assim aí fui pegar na igreja rapaz eu fui pegar na igreja tão grande foi esse cantando aqui ali mas na igreja chegou uma mulher tão grande que eu tenho que olhar assim para ela grande demais eu falei minha filha só pode ser jogadora de marxete nem possível e ela falou eu sou eu não me engano quando você cantou se tinha um negócio aqui dentro de mim olha lá em frente se esse negócio dentro de mim ela vai ter matemunicou até agora enquanto o bater vem pete não é que pronto sentou o meu também sabe onde é essa mulher que é lá nos Estados Unidos estava vindo para cá para descansar jogadora de bachete me deu pé num de celular num de celular dentro da casa dela ela tinha endereço tudo e hoje eu estava na minha casa estava bem bem aquele aquele mas Jesus é bom minha filha tire seu passaporte ela tire seu passaporte que você vai se hospedar na minha casa cheia comedora de farinha lá do outro lado mas Jesus manda para o sábado e o jacão e o homem dele vai ser glorificado do mesmo jeito porque nós não temos compromisso grande eu tenho compromisso com o pequeno e se você ter uma pequena alma do Senhor que eu segui no Pujapão que está bonito da alma e a 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 alma Não estava se sentando a Cristo E a Batur que começou A se preocupar Porque quem é irmão? Um santo Senhor Um homem de Deus Uma mulher de Deus Que quando percebe que o irmão está se abaixando Ou que a igreja está Perdoando mais Que o homem de Deus E que a mulher de Deus que não se preocupa O homem de Deus é a mulher de Deus O verdadeiro filho de Deus se preocupa Com a igreja do Cristo E a Batur que se preocupou Todo homem Toda mulher de Deus Se preocupa com a igreja de Deus E a Batur que se preocupou E ele se retirou Vem daquela situação Ele se retirou E foi pra lá E naquela oração Aviva Ó Senhor A tua obra Glória a Deus Aviva Ó Senhor A tua obra No meio dos anos E no meio dos anos Faz Conhecida Conhecida Na ira Lembra-te Da misericórdia E nessa noite Com o tempo que me resta aqui ainda Eu quero falar sobre o verdadeiro avivamento O avivamento Ele vem de Deus O avivamento O avivamento Procede de Deus O avivamento é Deus Tem um endereço servil em Deus E tem muitos servos do Senhor Que não conhecem o verdadeiro avivamento Não é Não é Você chegar Cantar Pular O verdadeiro avivamento Não é Pra receber o verdadeiro avivamento Nós temos que Estar sendo aprovado Também Para receber o verdadeiro avivamento E eu quero dizer Oxalá que todos Estes preparados Para receber o verdadeiro avivamento De Deus Aqui Porque pra nós recebemos Nós temos que Estar Certo Para receber Concorda? Glória a Deus Aleluia Eu quero que você abra sua vida Em Levítico Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O significado Do avivamento Levítico Aleluia 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 Levítico Capítulo 6 O versículo 13 O versículo 13 Que fala assim O significado Do avivamento Que fala assim Levítico Capítulo 6 O versículo 13 O fogo O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagar E não se apagar Eu quero dizer para você Que nessa noite Ele tem avivamento Para dar Para nossa vida espiritual Se nós Acreditamos Que ele É capaz De fazer Então Verdadeiramente O avivamento Vem de Deus Mas irmão Como é que tu pode me afirmar Que o verdadeiro avivamento Vem de Deus Eu quero que nesse mesmo versículo Eu estou morrendo Porque eu quero Pegar o tema chave aqui Que está no final E se encontre o exercício No livro Porque Palavra é palavra E nós temos que ler a palavra E eu quero que esse exercício A igreja abre Em Levítico 9 Aleluia Levítico Aleluia Capítulo 9 O versículo 24 O fogo Incorrompeu Diante do Senhor Que consumiu o holocausto E a gordura Sobre o altar O que veio Todo o povo Jubilaram E prostitaram-se Sobre o seu rosto De novo O fogo Incorrompeu Diante do Senhor E consumiu o holocausto E a gordura E a gordura Travitado as vigílias Que eu tenho predado Da irmã Vilma aí Que eles acompanharem Vigília Que eu tenho falado Não adianta A igreja No meio Aqui Sente o fogo O fogo Tem que vir Primeiro daqui Toda Toda O fogo tem que vir Toda O fogo tem que vir O fogo tem que vir Aleluia Eu não acredito Irmã Em afirmamento Se não tiver Esse exercício básico Esse exercício bíblico Eu não acredito Você acredita em afirmamento Sem palavra? Você acredita em afirmamento Sem conteúdo bíblico? Não Irmã Eu conheço Passei a conhecer E conheço até outros Homens Mulheres de Deus Que outra hora Subiram no púlpito Pregaram sobre poder Pregaram sobre afirmamento Mas Quando descia do púlpito E que alguém Cumprava ele No meio do caminho A paz do Senhor Está de baixo Tris Alguns já voltou Para trás Alguns Já abandonaram A palavra de Deus Alguns Já não usam mais A palavra de Deus Alguns Já não meditam mais A palavra de Deus Alguns Já não usaram Os segredos Da palavra de Deus Alguns Já perderam O contato Todo Na palavra de Deus E eu quero dizer Para você aqui Nesta noite Eu não acredito Eu não aceito Afirmamento Sem a palavra de Deus Afirmamento Processe de Deus Mas tem Como o Senhor Ao redor Como base A palavra de Deus Eu quero dizer Para você Hoje Deus Vai matar Vivamente aqui Vai atragando A sua palavra Porque Deus tem palavra Porque Deus tem palavra E nesses últimos dias Deus está procurando Homens E mulheres Jovens Que saiam Recebam Vivamente Deus E saiam Pegando a palavra Vem de Deus E seja Seu Dão Espírito Santo De Deus Não se usa Mais Quase a palavra Você vê Irmão Aqui é um Glorio Vim Rupem na tua vida Aqui tu me desce Bastante tempo Mas tem mais Que ficar A palavra É cinco minutos Agora É dez minutos Avivamente Não vem de Deus Mas tem A sua palavra Como conteúdo Quanto estão entendendo Levante a sua mão De nada Grande é o teu nome E eu me esqueço E eu me esqueço E eu vejo Outra ordem Aquele que eu vi pregando Aqui que eu vi Novando o nome santo Do Senhor Mas quando desce Eu quando falo aqui Eu estou falando igreja Porque aqui eu nunca vi Eu nunca vi Depois eu não Eu pregava a palavra E quando saia De morta fora Já não existe Mais aquele avivamento Já não existe Mais aquela alegria Já não existe Mais aquele circulante Alegre Porque quando nós Recebemos o verdadeiro Avivamento de Deus Nós irmãos Andamos sempre alegre Passando dificuldade Mas estamos dando glória Encontramos com a irmã Irmã da paz do Senhor Está tudo bem Está tudo bem Irmã Graças a Deus Estou alegre Mas quando nós Se der para com outros A paz do Senhor Irmã Está tudo bem Está tudo bem Nada irmão Eu Se Jesus me dar Eu vou desistir É porque ele não recebeu O verdadeiro Avivamento de Deus Porque quando receber O verdadeiro Avivamento de Deus Ele vai estar Sempre alegre Sempre integrando A palavra de Deus Deus conta com mulheres E com homens Que verdadeiramente Pregue a palavra De Deus Pregue o verdadeiro Avivamento de Deus Hoje E hoje nessa noite Está despertando A você jovem A mim A você irmã A você irmã Que verdadeiramente Põe saia para pregar A palavra de Deus E com amivamento de Deus Com alegria Porque Deus Ele tem alegria E ele conta Com você E conta Comigo Para fazer a obra Do Senhor Quando estão entendendo Levante a sua mão E glorifique a Deus Aleluia Eu quero que você Abre a palavra De Deus Para você ver Que verdadeiramente O que eu tinha falado aqui Que o verdadeiro Avivamento Vem de Deus E tem como base Tem como A palavra De Deus E eu quero dizer Uma coisa Se nós Vamos ler A palavra Se nós Vamos Meditar Do novo Testamento Até O velho Testamento Até o novo Você vai ver Você vai ver Que quando Eles Recebiam Aquele Ativamento Quando ele Recebiam Aquela Alegria De Cristo E quando ele Recebiam Aquele fogo Era algo Tremendo Era algo Irmão Muito Tremendo Era muito Que se encorajava Era muito Os altares De Baal Sendo Quebrado Porque Verdadeiramente O avivamento Chegava na vida deles E eles Começavam A quebrar Tudo O que era Altar de Diabo Todos Altar de Baal Porque Eles Recebiam O verdadeiro Avivamento E eu quero Dizer uma Coisa Hoje É do Ovo Testamento Nós Estamos Conhecidos Né Nós Somos Considerados Como o Tempo Do Espírito Santo Não é Isso Como o Tempo Do Espírito Santo E eu quero Dizer uma Coisa Será Que Deus Pode Mandar Avivamento Quando Nosso Tempo Está Precisando De algum Reparo Deus Vai Mandar Se Nosso Tempo Estiver Precisando De algum Reparo Deus Vai Mandar Deus Não Vai Mandar Deus Não Vai Mandar Para Receber O Verdadeiro Avivamento Nós Queremos Sentar Para Nosso Tempo Amigo Purificado Santificado Lavado Purificado Avivamento Você Recebe De qualquer Mano Que Ele Se Está Purificado Santificado Lavado E Purificação Santificação Antes Eu Quero Irmãos Vem com Vocês Segunda Reis E depois Coríntio Segunda Reis Aleluia Glorificado 22 22 8 Aleluia A Verdadeira Aviva Aleluia Tem que ter como faz a palavra de Deus Que fala assim Entregou o livro Entregou o livro a Safão E este Eu Então O Escrivão Safão Veio Vem com ele O rei Como rei E deu-lhe um relatório Dizendo Que os cegos Ajuntaram O dinheiro Que se achou Na casa E os entregaram Na mão dos homens Designados Para Supervisionar A obra Da casa Do Senhor Então Esse Vossa Fã Que Forgou o rei O sacerdote E entregou o livro A Safão E deu Diante Do rei Você vê que aqui Tem que ter A palavra de Deus Irmãos O livro Estava Perdido O livro Estava Perdido E como estava Falando aqui Irmãos Tem muitos Homens E mulheres Que pregam A palavra De Deus Que houve Na hora Que está A palavra De Deus Mas parece Que são perdidos Parece Que perdeu Essa palavra Parece Que não acha Mais Parece Que aquilo Que ele Pregava O que era Pregava Saindo E coloca Fora Parece Que Não existe Mais Aquela alegria Aquela Picheta É só Picheta Não existe Mais aquela Alegria Não existe Mais aquele Avivamento Tudo Na sua Aula Que quando Nós Aventamos O Senhor E quando Nós Aventamos O Senhor É uma Alegria Tão Mesmo Que você Sozinha Trabalhou Na igreja Aventura 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 e quando o pastor me dava por um lugar pra louvar, eu voltava pra casa Cristo, porque eu tinha que louvar, porque aquela alegria estava batendo a minha alma estava me constagiando e quando nós recebemos a Cristo, e quando nós aceitamos a Cristo e nós queremos aquele verdadeiro amém, Deus é aceitável você quer saltar, você quer glorificar porque é derrotar você quer curvar, porque eu quero fazer o verdadeiro amém de Deus, e quando ele chega aqui, você sente uma alegria tão grande na sua alma que você canta em casa canta na igreja, canta no serviço mas vai alguma hora parece que é uma alegria só quando ele estava pregando, passou de pregar, não tem mais aquela alegria é porque não recebeu o verdadeiro amém de Deus porque aquele que recebe o verdadeiro amém de Deus ele foi de filha da filha, ele foi de filha muitas vezes, ele não tinha um ano ele não tinha um ano porque recebeu o verdadeiro ouviu a morte de Deus avivamento de Deus é isso, irmão não é só uma semana, não não é só um mês que você está lá no outro está querendo entregar a carteirinha, não não é porque ele recebeu o verdadeiro meu Deus avivamento de Deus porque ele recebe o verdadeiro amém de Deus ele passa um ano passa dois anos e olha, irmão aquela irmãzinha que observa que ora, fala olha da hora que essa mulher aceitou Jesus eu não sei, só vê que essa mulher é alegria na igreja embora você lá na sua carta passe uma prova também mas você está alegria você está alegria porque você recebeu o dia de Deus quantos quer receber esse verdadeiro amém de Deus pensava você que sua vida batida está bem baixo mas você examina o verdadeiro amém na sua vida é um amém de Deus grande a qual você vai acordar bonificando, rindo, dormindo sonhando porque eu acho que até dormir eu vou tentar avisar até dormir eu acho que canto viu aleluia porque eu recebi esse verdadeiro amém quando Deus dito no carro de abertura você sabe que é uma mãe pegar uma filha enrolada no pano branco aleluia eu estou correndo dessa luz mas não tem jeito aleluia tem que estar confirmando você vê Jesus disse e a gente está é mal agradecido não tinha ninguém filmando Jesus agora está todo mundo filmando e a gente está mal agradecido se chover então e se quiser que é meia hora andando a festa mas Jesus teve que quebrar essa filha aqui mas eu vou uma semana de crente que está reclamando a sua presença no carro de abertura mortinho uma semana de crente já eu tenho um homem na sua filha que vai adquirir experiência comigo uma semana de crente trabalhando a filha e a fala corre com o pé a tua filha acabou oi eu morava lá no quarto de São Pedro se eu contar onde Deus mandou agora para morar até chorar junto comigo mas eu dou glória Jesus mandou para uma cidade a olaria que tem a cidade que tem você conhece é olaria de vida de glória mas agora está bonzinho lá o negreiro já foi encorajoso quando o poder veio vaza já está chegando ao confronto que é ligamento e isso se não está nem aqui hoje não e eu vi morrendo no quarto de São Pedro quase que uma doida me perdi hoje quando cheguei lá e que me pegaram a minha filha disse não tem jeito oi irmão quase me golei ali no quarto de São Pedro uma filha planejada uma filha que orei uma filha que até jejuei sem saber me jejuar buscando a presença o senhor vigília na terça e no sábado por causa de uma menina porque menina eu gosto de um lindo e dois varões e tem uma menina uma menina também é necessária né irmã a gente gosta também né um lacinho aqui um bicho de floresinho aqui mas a senhora não vai nosinar no cabelo eu falo ai quando ela nasceu eu vou colocar um lacinho aqui um lacinho aqui a senhora não gosta o que eu ponho na cabeça dela tudo uma semana melhor de que durar é a capa usando a servilinha dela sou eu mas não é como a gente quer é como Deus quer pra cada um Deus tem um mistério eu vou querer eu não vou tá pronto eu me enxergo a casa dele tá eu me enxergo não é assim amada olha com dinheiro não podia ser matado por quê porque meus ingresos o carro é bom olha o trânsito nem carro entra nem carro sai e quando eu olhei não saía desci minha filha enrolada no fogo branco fui no posto de gasolina e o posto falou moça não posso te ajudar porque não tem ninguém aqui no posto pra ficar no meu lugar alguém bateu no meu ombro e disse vá na prefeitura que eu morava em 30 prefeitura dentro do parque do apelo e quando eu fui na prefeitura os policiais rontas veio até mim quando eu tive foi na casa da minha filha e eles se assustaram se assustaram começou a assinar o seu rádio lá e chamava tudo o que é de apelatura me colocou dentro da apelatura com essa menina e eu lá da apelatura eu vou chorando as lágrimas caíam e eu falava Deus aonde isso sai mas um dia eu falei algo pra Deus que eu acentei Jesus e me esqueci mas Deus me esquece você pode esquecer do que você pediu pro Senhor mas Ele não e vou acender Jesus eu disse Deus se tu for real olha a conversa tu vai mostrar pra mim que tu salva que tu cura e que tu ressuscita a Jeová deixa o salve e deixa o cura eu só vou mostrar pra você que eu ressuscito logo olha Deus ai esqueci já me esqueci vou ter que mostrar pra você que eu sou olha irmãos quando me colocou na viatura um grito embargado na minha garganta e eu falei Deus o que eu tô passando aqui é pra que teu nome tenha sido glorificado amanhã eis minha filha glória glória e não eu fiz eu fiz eu fiz e fui entrar no hospital Santa Carta lá no centro e a policial tirando meus documentos pediu pra a médica a médica a médica na emergência e quando eu cheguei lá que queria me colocar numa sala de emergência a médica entrou mãe tô muito da festa tira o pão da cara dessa menina e como hoje porque Deus está aqui ai que mim se apresentar uma vírgula porque grande é a cobrança ai que mim porque eu tenho que prestar conta com Deus irmão assim como essa vida tá aqui minha filha estava enrolada toda no pranto eu tinha levado o pão no pranto e cobrir porque a minha filha ela ficou roxa morada moreira desceu e me entregaram dizendo não tem a gente mas lá no hospital Santa Carta o doutor roxa estava lá ele é cirurgião e hoje aqui ele vai curar ele é cirurgião e nessa noite ele tem viragem pra fazer aqui tem vem a Deus vai fazer milagre aqui hoje Deus vai na coração pra frente aqui louco coração bom que eu faz aqui pra frente Deus Deus deu uma visão aqui agora uma mão estendia e o coração caiu na mão e eu perguntava a Deus e Deus diz assim só eu que estou curando o filho vem aqui e Deus amigasou ele amigasou ele amigasou amigasou A gente vai ter esse momento que vai acontecer hoje, filho. O nome do Senhor vai ser o nome de nada. Prepare com a dor. Prepare com a dor. Porque Deus não vai ter qualquer coisa aqui hoje. Prepara. Prepara. Pode me filmar a igreja aí, porque Deus vai também se inscrever hoje. Eita, não vai calabar, não vai ser bom, não vai ser. Olha, irmãos. Eu tirei um pouco assim da cara da minha filha. Fazer quantos para tirar? Eu te levava assim, Deus vai ter. Com medo? Medo. Porque eu vi como estava a minha filha. Mãe é mãe. Mãe é narana. Mãe, ela fica sem comer, mas dá coxinho. Mãe, se o filho adoecer, ela adoece também. O verdadeiro amor de mãe, olha, irmãos. Você não viu? Levaram duas para pé a Salomão. E a outra é minha. Não, é minha. Salomão, vem cá. Pega a espada. Vou partir do meio. Aí ela está no problema. A metade, a sua metade, a sua metade, a sua metade, a sua metade. A outra, fala bem. A outra, não. Precite que tu dê a mão dela, mas que fique vivo. Esse é o verdadeiro amor de mãe. O filho está se dobrando lá fora, mas você ama do mesmo jeito. O filho está rebelde e indicado, mas você ama porque você é mãe. Né, irmão? E eu e o filho me doeu. Mas eu glorifico a Deus quando eu tirei o pano assim. E que eu olhei com a cara da minha filha. Oh, coisa bem-vinda. Você sabe uma criança quando eu começo a rir, das primeiras risadinhas? Ela estava com sete meses que eu fazia. E deu uma risada tão gostosa. Eu não sei onde eu coloquei minha cara, mas eu não sei onde eu olho. Ali eu pude contemplar o verdadeiro avivamento de Deus. Oh, Deus. Eu glorifiquei tanto a Deus. Eu saí daquele hospital. Depois de duas horas de médico, ela falou, olhou pra mim quando viu aquilo. Mãe, que negócio é isso? Que alarme é esse que fizeram no hospital? Que a menina está rindo. Diz que a menina estava morta. A menina, tu tirou o pano e a mãe, a menina está até rindo. Diz que a menina está preta, a menina está branca. Eu falei, as coisas do espiritual, só se ensine espiritualmente. O canal não vai ensinar outra. O canal aqui não vai entender o que Deus quer fazer, mas o espiritual vai entender. Canalmente não se ensine, se ensine espiritualmente. Eu peguei a minha filha, se eu pudesse mudar o registro dela, eu ia mudar. Repenta. Vitória de Jesus. É que o registro dela já tinha feito. Mas eu tinha parado de querer. Vitória de Jesus. A menina vai ficar aqui duas horas, tem a observação pra ver se acontece. Faz sete anos que eu estou na observação de Jeová e nunca ela voltou. Pra os que tomem um e ter uma vitória. E canta, e louva. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Abre a sua Bíblia. Em Coríntio, nós já estamos terminando. O irmão disse nove horas, eu não vou passar do tempo mais. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Coríntio. Primeira Coríntio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Coríntio, capítulo 6, 18, 19 e 20. Que fala assim. Fugir. Eu estava falando. Que para nós recebemos o verdadeiro avivamento de Deus. Com nossos tempos tem que estar. Qual que é? Mito. Mito, né? Eu não esqueço não, amor. Já vai estar ligado. O nosso tempo tem que estar. Lito. E a Bíblia nos confirma nisso. Em Coríntio. 6, 18, 19 e 20. Olha aí. Fugir. Da prostituição. Todo pecado que o homem comete. É fora do corpo. Mas o que prostitui. Peca com o seu próprio corpo. Ou não sabeis. Que o nosso corpo. É santuário do Espírito. Querido Santo. Que a vida tem em vós. Proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. Fossem comprados. Por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. No vosso corpo. E no vosso Espírito. Os quais pertencem. Precisa explicar mais alguma coisa aqui, irmão? Não precisa. A palavra é muito clara. O verdadeiro afirmamento, irmão. Para nós recebermos, nós temos que dar o nosso tempo. Lindo. Purificado. Santificado. Lavado. Relito. O Espírito Santo não pode habitar em tempos sujos. É nessa hora que é muito difícil a glória a Deus. Lirar. Lirar. Não, não. Fica um grito em barbara na garganta. Mas eu falei que a gente ia comer comida fome, não é? Mãe, amém. Tem muitos aí, irmãos. Lá fora. Com o tempo sujo. E que é que o Espírito Santo da mente dele não tem como. Verdadeiro afirmamento. Ele habita no tempo rico. Tempo rico. E eu vou dizer uma coisa. Se tu quer receber aquele verdadeiro afirmamento. Se tu quer receber aquele poder. Que nunca vai se apagar. É necessário que teu tempo esteja pronto hoje. Pra tu receber o verdadeiro afirmamento de Deus. Aleluia. E quando diz purificado, santificado em tudo, irmão. Em tudo. Em tudo. Talvez você esteja pronto. Palavra tudo é essa. Palavra tudo é essa. Mas pra receber o afirmamento primeiro, tem que querer. E quem quer, examina o altar hoje. Quem quer, olha pro seu tempo. Pra tua vida. Porque é pra quem quer, eu não posso. Eu quero o afirmamento de Deus. Como eu quero o afirmamento de Deus. Eu não posso começar com essa não. É corpo. É alma. Salmista da Bíblia. O Ereclado falou. Senhor. Eu te desejo. Tem corpo. Tem alma. Eu te desejo. Porque eu te desejo. 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 É o Espírito Santo. É a palavra que diz assim. O templo, irmão, não pode estar sujo. O templo está purificado. Tem muitos. Que estavam indo pra trás. Muitas coisas têm atraído ele no mundo. E ele tem voltado pra trás. Não se desligou ainda no Egito. Aí ela tá no Egito. E o templo está deixando de cuidar. Aleluia. Se você não glorifica a Deus que essa palavra. Eu glorifico. Porque vocês vão cultivar o meu Deus. Se eu me cuidar. Se eu me purificar. Me santificar. Verdadeiramente. O amigo amigo de Deus vai vir sobre a minha vida. E eu tenho certeza que através de mim, através de você, muita prostituta, muitos prostitutos, muito drogados, virá através de ti. Porque, irmãos, é assim. Quando o tempo está me politicando, os próprios prostitutos, prostituta lá fora, nos olha e confia a ver com a Cristo. Porque ele nos olha, irmãos. Ele te observa. Você é um verdadeiro despedido. E nós vamos, só pra terminar, abra sua Bíblia em Salmos. Não vou puxar nem mais os versículos de perigo, porque tem muito. Muitas coisas de avivamentos. Não basta pregar avivamento aqui, irmãos. Primeiro nós temos que saber o que significa avivamento. Aleluia. Salmos 63. Só um e o dois. Aonde verdadeiramente nós temos que querer. Eu quero até que a igreja veja. Vamos passar de uma T3. Um e o dois. Um, dois, três. Ótimo, meu Deus. É entre o meu Deus. E afungado, e me saí. A minha alma, e sede de destino. A minha cara, e os desejo. O mundo tem imagina, seca e fascinante como o chinão. A minha alma, e a sua palavra, e a sua palavra, e a sua palavra. Como o Dr. Santo Armo. Olha, falou que a minha carne te deseja Então você vê aí Que o salmista disse, a minha carne te deseja Era um desejo tão grande, ó Deus mesmo, meu Deus Eu te busco ansiosamente A minha alma tem sede de ti O meu corpo te deseja muito Em uma terra seda e cansada, onde não há água Contemplei-te no teu santuário E vi o teu poder e a tua glória Aqui na minha Bíblia fala sobre o desejo espiritual Ele tinha desejo Na sua alma De receber o poder de Deus Renovação de Deus Sentir a glória de Deus Sentir a manifestação de Deus E quem quer sentir isso, vai se levantando o seu lugar e vai glorificando a Deus Quem quer sentir mesmo Vai levantando o seu lugar e vai glorificando a Deus Sentir a glória de Deus Sentir a glória de Deus é muito bom, irmãos Sentir a manifestação de Deus Ter a opção de Deus é muito bom Tá ficando de perto e nós já vamos terminando em você Que Deus deixa sentir Aleluia E aí Esse aqui no livro éuya Segunda Esse aqui no livro é meu Esse aqui no livro e me conta Eu acho que é o amor Glória a flor Azevedura Jamais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.